Existem momentos na vida E lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta E nela com os pingos das noites E nela a palavra de Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Quero ser grande cantor Pra poder te conquistar Pois quem sabe desta forma Eu consiga te ganhar Saiba que não sou de ferro Sou todinho carne e osso E a força do sucesso Vai trazer você no poço Vou usar todos os meios Vou cantar lá na TV Realizo os meus anseios E você pode me ver E quando ver milhões de fãs Com papel e caneta e punho Agarrando seu galã Você vai sentir ciúmes Sou pequeno no tamanho Mas sou grande no amor Sem você me sinto estranho Eu me sinto sem valor Dizem que amor de escola É puro e passageiro Mas esse papo não cola Eu quero você primeiro Sei que você não dá bola Nem pra mim, nem pra ninguém E esse jeito seu me rola Mas vou te chamar de bem Só se não for o meu dia Mas se for vai ser agora Eu não deixo pra amanhã O que posso fazer na hora E se não for o meu dia Eu não deixo pra amanhã E se não for o meu dia É uma merda E se não for o seu dia E se não for o meu dia Não esperto or notar E se não forkan Eu não quero ter E se não for o meu dia Ando pelas avenidas Onde tantas vezes nós dois passeamos Por entre os carros que passam Eu desesperado vou te procurando Vejo altos edifícios Muito coloridos e gente a correr Mas entre o povo que passa Eu não vejo você Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Paro de frente ao cinema Que lindo cartaz em exibição Os casais de namorados Entrando abraçados Que linda união Só eu me sinto perdido Andando sozinho querendo entender Por que que o negro destino Me roubou você Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Na casa de uns amigos Outro dia eu fui passear Enquanto eles brincavam cantando Eu estava num canto a chorar Namorei outra garota E sinto vergonha Até em dizer Até em dizer Só porque ela parecia Um pouquinho você Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Se estás meu vivo agora Vem até aqui Você não me convidava Tinha certeza que eu ia A pedido dos casais Um baile sempre havia No som da música lenta No meu ombro você dormia Nos bailinhos que hoje vou Olho e não te vejo mais Para evitar nosso encontro Onde vou você não vá Naqueles cantinhos quentes De falta você me faz Sem o calor do seu corpo Eu sinto frio demais Ah, se você algum dia Sente-se a dor da saudade Daria maior valor A quem te ama de verdade Então pra mim voltaria Sem orgulho e vaidade E a vida então nos daria Completa felicidade E a vida então nos daria Sem orgulho e vai Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega, meu amor Pode voltar Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Nem sinto muito difícil pra mim Minininha, meu amor Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor Minininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minininha, meu amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor Minininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Minininha, meu amor Se você quis só me dar um castigo Já chega, meu amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Minininha, meu amor Diga por que me deixou tão sozinho Minininha, meu amor 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 Eu estou sozinho procurando por alguém E esse alguém tem que ser o meu amor Eu não sei ao certo se ela está num avião Ou debaixo do chão, passeando de petró Não sei se seus olhos serão negros ou azuis Eu não tenho exigências a fazer Pode ser daqui ou pode ser de outro país Eu quero é ser feliz e feliz vou lhe fazer Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou manequim Ou alguém que vive à beira de um fogão Pode ser que ela esteja vindo de Manaus Ou curtindo uma praia em Salvador Pode ser a moça que ontem na televisão Fez meu coração disparar feito motor Pode ser Cecília ou Tereza ou Lucie Não importa o nome que ela tiver Sei que o meu coração vai saber escolher E ele vai saber quem será minha mulher Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou alguém que vive à beira de um fogão Quem sabe se esse alguém não vive junto a mim Ou quem sabe se não mora no Japão Quem sabe se não mora no Japão Pode ser que seja garçonete ou manequim Ou alguém que vive à beira de um fogão Não suporto ver o povo Fazendo coisas pra se destruir Às vezes penso até que Deus Se cansou de todos e foi dormir Talvez eu não seja importante Mas acredito ter algum valor Também nasci do pó da terra Sou contra a guerra e o preconceito de cor Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser uma criança Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Eu não queria que o homem Fizesse as coisas com ambição Queria acabar com a fome E com os defeitos dos meus irmãos Queria brincar com as crianças E não sentir o que sinto agora Queria dar mais esperanças Queria dar mais esperanças Pra aqueles que sofrem Por quem foi embora Queria ser uma criança E não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar E viver lá no fundo Queria ser uma criança Queria ser uma criança Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Queria ser uma criança e não me envolver com as coisas do mundo Queria ser um peixe no mar e viver lá no fundo Hoje, todo mundo diz Que você não me quer É que você não pensa Do que vai ser do futuro O amor cresce com o tempo Só a saudade que fica Esperando por nós O tempo passa e você não vem Eu venho a pensar Quem será Meu grande amor Eu venho a pensar Quem será Meu grande amor Um dia Eu parto pra outra Por ser sucesso enorme Quando sigo é pra valer Nem tristezas me seguram Lá bem distante de tudo No infinito do espaço Junto com as estrelas Junto com as estrelas Junto com as estrelas Eu volto a pensar Quem será Quem será Meu grande amor Eu volto a pensar Quem será Meu grande amor Eu hoje estou Estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada Está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão Perdão meu bem Eu posso até Quem sabe Estar errado Mas fale um pouco Desse mal danado E eu posso até Pedir perdão 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 meu bem 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 Eu hoje estou meio cansado Estou desafinado Com os meus problemas Pois a minha amada está meio calada Deve estar pensando coisas Vejo que seu rosto queima Quer dizer alguma coisa Mas as suas conclusões Acho que não foram boas E pela cara que estou vendo Pelo que eu estou sentindo Eu posso até estar devendo Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado E eu posso até pedir perdão Perdão, meu bem Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até, quem sabe, estar errado Mas fale um pouco desse mal danado Eu posso até, quem sabe, estar errado Uma morena Uma morena eu olhei Num cantinho a conversar Seu olhar me enfeitiçou E a convidei em um piscar A loirinha agradecer A loirinha agradecer E com a morena fui dançar A loirinha agradecer E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor E foi no final da festa Que a coisa esquentou Saímos de braços dados E o romance começou Os rapazes a olhavam Mas ela nem bola deu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Éramos dois namorados Quando o dia amanheceu Vem moreninha Vem minha flor Vem oh neguinha Vem meu amor Vem moreninha Vem minha flor Vem bonequinha Vem meu amor Música Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua E você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me afossar No seu coração Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Música 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 E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Música Música E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Música Música Nesta hora Nem quero pensar Só quero tocar O seu corpo Com as mãos Música Música E quando esta chance chegar Eu vou me afossar Do seu coração Música 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 Eu queria ter a sua idade E pelas ruas da cidade Passear com você Música Sem ninguém dizer Que sou velho demais A idade Dos seus pais Não tenho culpa de ter Música Se um de nós Nasceu um pouco antes Isso não é importante Pra você E nem pra mim Música Mas o povo que criou Tanta barreira Leva tudo em brincadeira Ao me ver Pensando assim Música Dizem que o amor Não tem idade Música Mas não é verdade Eu bem sei Música Só não tem idade Pra quem sente Mas os outros Não entendem Como é que Explicarei Música O passado Torna Empecilho Um casamento Errado E meus filhos São problemas Pra nós Dois Música Até a família Nos magoa Pensando em outras pessoas No que vão dizer depois Será que os amigos E parentes Não percebem que a gente Tem direito a ser feliz Música Pois quando o amor Existe Ele destrói Comentários Que mais dói Dessas línguas Infelizes Música Dizem que o amor Não tem idade Música Mas não é verdade Eu bem sei Música Só não tem idade Mas os outros Não entendem Como é que Explicarei Dizem que o amor Não tem idade Mas não é verdade Eu bem sei Só não tem idade Pra quem sente Mas os outros Não entendem Como é que Explicarei Música Música Música